Agora já temos um convidado à nossa espera, vamos conhecer algumas novidades do Mobile World Congress que decorre até hoje em Barcelona. O Barreto esteve lá e nós vamos ver. Ah, bora lá! Olá, Hugo, bem-vindo mais uma vez. Pá, 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 barulho para o Hugo, a única pessoa que quis ficar hoje. O único convidado do dia. Acabadinho de chegar de Barcelona, não é, Hugo? Acabei de chegar, não, não, cheguei ontem, mas de qualquer modo, portanto, tive lá cerca de três dias, o tempo suficiente para percorrer a feira toda e, pá, aquilo estava cheio. Não tiveste, não aproveitaste para fazer férias? Ah, pá, ainda tenho uma voltinha, mas confesso que aquilo é tanta coisa que para perceber realmente o que é que faz mais sentido falar ou quais são os melhores gadgets, as melhores coisas que tens de passar lá há algum tempo e, pá, foi isso. Então o que é que é esse, o que é que são estes dias que ainda hoje está lá, não é? Sim, hoje ainda está, no fundo é uma feira que existe uma vez por ano onde são apresentadas por todas as marcas de tecnologia de todo o mundo, quase os gadgets ou então as novidades tecnológicas que vão estar disponíveis este ano ou então que apresentam um protótipo, algo que vai estar em dois, três anos no máximo e, portanto, é ali, este é o momento... Mas olha, é sempre em Barcelona ou vai mudando as cidades? Sim, esta, a Mobile World Congress, realiza-se em Barcelona, mais ou menos sempre nesta altura e, portanto, é o momento que qualquer geek ou qualquer pessoa que adora tecnologia vai estar... Ah, sim, depois do programa, vamos já para lá. Sim, mas eu tenho aí algumas imagens, acho que podem ver antes... Para ver se nos agrada. Sim, para ver se nos agrada. São as duas coisas incríveis que já tive a buscar tudo. Nós tivemos, nós fazemos o trabalho de casa. Ah, boa, boa, muito bem. Olha, então, podemos começar pela primeira? Sim, a primeira, sim, que é o... Já agora, como estamos pela primeira, como estamos pela última. Sim, que é o... Só para não prejudicarmos a regir, como estamos pela primeira. Exato. Aliás, esta foi uma coisa que chamou, foi algo que chamou muita atenção, por isso estava toda a gente à volta a tirar fotografias, que é um veículo, é um carro iNext, que, no fundo, é um carro para além de conduzir sozinho, ok? Ok. Tu podes sentar no carro e tens a opção de tu que hares o carro ou então ele conduzir sozinho. Para além disso, é 100% elétrico e tem um conjunto de sensores que evita, assim, tu teres qualquer tipo de botão no carro. Tens apenas ecrãs, falas com o carro e ele vai respondendo às tuas indicações. Agora, falas com o carro. Sim, é, tu falas com ele porque, no fundo, ele vai interagindo contigo. Para teres uma ideia, imagina, daqui a 100 anos, como é que será o nosso mundo? Já não há carro, já está nada. Daqui a 100 anos, vamos rosar na altura em que conduzíamos carros. Portanto, vai toda a gente entender. Vai ser o que é que as pessoas conduziam? Sim, como é que é que é possível? Como é que é este carro? Então, tu gostaste muito deste novo carro? Sim, completamente. Queres comprar um? Gostava, gostava. E qual é o preço? Para teres uma ideia, é uma informação que ainda não sei, portanto, que eles não passaram na altura, tive a oportunidade de falar com o próprio designer do carro e perguntar-lhe aqui algumas questões, nomeadamente, como é que isto funciona? Portanto, a tecnologia e o design como é que combinam? Portanto, existe um conjunto de coisas que têm de entrar no carro, não é? Portanto, o que é que vem primeiro? E, no fundo, a tecnologia a criar e depois o design vem a seguir, no fundo. Para teres uma ideia, um dos pontos, acho que é ultra diferenciador neste carro, é o vidro da frente, funciona, ou seja, teta tudo o que tu fazes. Basta apontares para um edifício e dizeres ou queres deslocar-te naquela direção ou queres saber mais sobre aquele edifício em específico e ele vai-te indicar. Apenas tens de apontar, ele reconhece para onde estás a apontar. Portanto, elétrico, conduz sozinho e tem estas... E a coisa mais importante, eu não sei se é da imagem, mas ele é cor-de-rosa, Hugo? O carro é assim, a cor... É cor-de-rosa? Não, não é. A sala já parecia. É uma espécie de um degradê. É uma cor também, ela, muito diferente, porque depende um bocadinho do local onde estás a olhar para o carro, a cor parece que altera. Não muda, mas tem perspetivas diferentes. Eu, pelo menos, tive essa sensação, mas pronto, também tinha lá bastantes holofotes, etc., mas a cor é diferente de qualquer cor que eu já tenha visto. É difícil de explicar. Nós estamos a ver o vídeo e assim, visto fora, parece aquele rose gold. Estás a ver aquele rosa chique? Parece. Completamente. E imagina, na parte dentro do carro, tu tens comandos, ou seja, se quiseres fazer play de uma música, podes dizer, ou então podes, no banco, ele detecta os sinais que tu fazes. Se tu fizeres uma nota, portanto, existem, obviamente, vários símbolos que têm de ser personalizados, mas tu desenhas uma nota de música e ele sabe que aí é para ligar a música. Ou fazes, tipo, o símbolo da pausa, assim, o... Claro que é o símbolo da pausa. Quando fazes a pausa, são dois tracinhos. Ah, fazes o quê? Então, tu fazes assim, tocas no carro e ele vai detectar toda essa informação. Ah, isto também é difícil, para todos dançar ao mesmo tempo e tudo vai para ali. Ah, bom dia. Pronto, ou seja, no fundo, isto é para te explicar que este Ainex, que ainda é um carro da BMW, acaba por trazer aqui muita tecnologia e foi algo realmente diferenciador que eu encontrei no Mobile World Congress Institutions, que chega aqui a Portugal. Aliás, eu já disse, eu quero experimentar este carro. Queres conduzir, vamos todos. Olha, e também foste, há outra coisa muito importante, também muito diferente, tu foste o primeiro português, o único português a tocar numa coisa. Ok, exato. É verdade. Eu vou-te explicar como é que isto se processou. Estamos a falar de um telefone que é dobrável, portanto, um dos primeiros telefones foram apresentados, duas marcas apresentaram no Mobile World Congress. A questão é que no dia anterior do evento, eles fizeram uma apresentação para jornalistas onde mostraram os telefones e ninguém conseguiu tocar ou ninguém conseguiu mexer, apenas porque eram filmados, porque eles estavam devidamente protegidos e, portanto, não era possível. Estavam em vidro, não é? Exatamente. Tipo, moralizando o livro. Ah, sim, podes ver, mas não podes tocar. Não podes tocar, é isso mesmo. Sim, foi, podes ver, mas não me podes tocar. No dia a seguir, aliás, esta está aqui a imagem do telefone, esta que estamos a ver. Para teres uma ideia, no dia haviam montes de segurança, montes de fotógrafos lá e apenas alguns meios, no caso a CNN, estava a fazer uma reportagem e indicaram-me que era impossível mesmo termos acesso a este telefone. Então, visto que estávamos ali ao lado, tentei insistir um bocadinho e ele... Tu insististe e disseram... Não, eles ao início disseram que não, disseram, ah, filma só, não podes tocar, não podes tocar neste telefone. Mas eu comprestar ali ao lado e disse, pá, já que estou aqui ao lado, só 10 segundos só para mostrar o telefone. Só para o vinho, só para sentir. Então, eles emprestaram o telefone durante 10 segundos ou 15 segundos, pronto, no máximo eu mostrei. Eu achei, para já era um telefone diferente de todos os outros, eu tinha aqui algumas questões em relação ao ecrã, porque no fundo, quando tu fechas o telefone, ele fica com dois ecrãs, um de cada lado, não é? Pois, em vez de termos a parte de trás, a capinha, temos dois ecrãs juntos, não é? Exatamente, mas é muito sólido aquilo. Imagina que é quase um telefone que tem a possibilidade de se transformar num tablet, no fundo. abres e tem a mesma qualidade de imagem, como se tivesse só estes telefones, sem nenhum ponto aqui no meio, por ele dobrar. Portanto, no fundo, é um telefone normal, mas abre e não tem qualquer, enfim, não tem aqui nenhum sinal, nada escuro. Tu notas e é como se fosse um tablet completamente aberto. E tem toda a tecnologia que este tipo de smartphone tem, ultra-recente. Portanto, vai ser um êxito, de certeza, dar a quantidade de pessoas, de jornalistas, que queriam experimentar, que queriam tocar neste telefone. Portanto, estas marcas, para ter uma ideia, havia uma retoma de vídeo, estava lá dentro. Eles não podiam tirar fotografias da parte de trás, era um assistente que ia lá tirar fotografias, portanto, assim um grande filme. Não sei porquê também, sinceramente. Vamos apresentar. Olha, e também há um relógio, não é? Um relógio que reconhece os movimentos. É um relógio que reconhece os movimentos. Acho que aqui nesta conferência havia um bocadinho aqui várias... a utilização de vários sensores. Para teres uma ideia, eu antes de chegar a este stand, havia um ecrã gigante, onde eu passava e toda a gente passava. Sim, não era especial para ti. Ele mostrava a nossa fotografia e a porcentagem de felicidade que nós fizemos. Estou a brincar? Estou feliz é que tu estavas, Hugo? Por acaso, eu fico um bocado triste, porque eu passei lá e não reparei, ia muito sério e apareceu 33%. Mas depois sorri, quando olhei para ali, aquilo aumentou, porque era direto. Sim, sim, aumentou. Ah, é só com um sorriso. Pronto, isto foi antes de chegar ao stand. Não chega à alma. É só a expressão da cara. É só a expressão da cara, exatamente. É isso mesmo. Depois, eu experimentei este... No fundo, isto também funciona como telefone. É um relógio. É um bocadinho diferente de todos os outros que estavam ali. Até porque tu podes apenas, com o dedo, fazer assim, passar para o lado ou para o outro, porque ele flexiona. Não precisa de carregar mesmo. Eu acho que é, lá está, é giro, tem muita tecnologia envolvida. Não sei se vai acabar por ser uma coisa muito prática, porque no fundo, se calhar é mais rápido do que clicadas. Vais ter que estar a passar aqui. Os outros blocos também não tiveram grande sucesso, ou essa é uma ideia minha? Só se tiveram. É sim, depende. Há uns blocos que têm muito sucesso, todos os blocos que são ligados mais para a parte de fitness, que registra todos os dados. Mas tudo o que é ligado ao telemóvel é assim, tipo, ou aquela moda, mas não se usa como regularidade. porque no fundo aquilo é uma extensão do próprio telefone tu ali tens algo que dá umas notificações ou seja, não te vai acrescentar se calhar nada do que tens no próprio telefone portanto tens notificações acho que facilita para quem não pode estar sempre para agarrar no próprio telefone tens ali uma coisa que está no pulso tem câmeras, tem um conjunto de sensores tem o ecrã no fundo dá quase a volta à mão toda é algo realmente diferente e lá está, estava também repleto de pessoas à volta a tirar as fotografias e disse, tenho de ver o que é isto tenho de experimentar mas talvez é algo que não compraria mas que é giro para mostrar e para explicar esta nova tecnologia e um drone que te transportasse, já compravas isso? esse eu gostei bastante gostei, é muito giro todos eles acham incrível, mas este então basicamente é imaginarmos um drone só que há escala o suficiente para caber nela duas pessoas dentro portanto tem mesmo espaço para entrar duas pessoas e em que situações é que uma pessoa poderia usar isso? quanto a distância faz? pronto, isto está ali diz que é um taxi drone ou seja, o objetivo que esta marca quer comunicar é que é possível no futuro de termos drones a transportar pessoas também de um lado para o outro por um trânsito o trânsito está chato em Lisboa vou de drone completamente eu acho que aqui há questões mais legais que imperem às vezes que tudo já esteja a funcionar no fundo isto é um drone, isto é gigante, isto ali à mostra como estás a ver portanto, tem a ver algumas condições para poder deslocar mas não deixa de ser fantástico ter acesso a um equipamento deste no meio da feira já pronto a funcionar isto escola, isto voa tu viste a funcionar? não, ele estava lá ele estava quieto eles tinham imagens ali esteve sempre parado mas tinham imagens e podias entrar dentro e colocavam-te os óculos de realidade virtual e vias como era a experiência mas real, como é que aquilo funciona portanto, ele está a funcionar só que aqui dentro não foi possível por isso imaginemos daqui a 20 anos já vai ser uma coisa normalíssima uma coisa normal, eu creio que sim e este tem a cabo para ver e vocês também vamos só apressar-nos um bocadinho por causa do único convidado mas isto também é pequenino isto também isto não é duas horas não, não, desculpa uma capa à prova de água sim, é o capa à prova de água e a variação de temperaturas também portanto, no fundo já existem aqui algumas capacidades para telefones que não são à prova de água de garantir que eles são à prova de água mas este também aqui uma das características principais é que suporta diferentes temperaturas desde muito frio ou muito fente sim, ou seja tu aqui podes ter algo com muitos graus negativos podes ir à Noruega com o telemóvel sim, não, sim ou ainda mais frio podes guardá-lo no congelador durante o tempo que quiseres que ele vai ficar que ele não vai passar para dentro portanto, é para uma utilização de quem ou tem algo mais profissional ou então quer ter um telefone com a garantia que nunca se vai estagar é só experimentar a meter o telefone no congelador não tem nenhum porque não aqui a diferença é que serve para qualquer telefone pode ser um telefone que não tem essas características e passa a ter se estiver dentro desta capa e por falar em telemóvel também há um que protege todos os fecheiros o que é que é isso? sim, este é um telemóvel um pouco diferente quando comecei a testar o telefone percebi que realmente a diferença perante todos os outros é que tu podes ter fecheiros únicos ou seja criar arte digital tu crias uma imagem e ela está neste telefone mas se tu passares para outro local ela desaparece dali portanto, é apenas não podes copiar podes apenas passar para outro local isto é bom para guardar segredos é um tipo de coisas que mais ninguém possa ver para além disso é um telefone que encripta toda a informação portanto, é mais seguro é um bocadinho como os antigos os blackberries que encriptavam tudo portanto, este aqui qualquer coisa que tu fazes não é é quase queres um telefone onde ninguém vai saber o que tens lá é isto pronto, é isso é um telefone para os segredos foi o que eu disse para os segredos ainda temos mais duas novidades não é? sim a próxima é um autoclante sim, olha eu achei interessante toda a gente coloca aqui aquelas capas de proteção para não arriscar só que esta aqui é uma coisa tão fina não colocas não, mas via não é e esta é uma película tão fina e eu achei pior porque eu passei no local e aquilo impede que o telefone se parte pelo menos estava um martelo de ferro a bater no ecrã com aquela capa é que mesmo as outras até podes ver há uma racha um bocadinho sim, olha aqui a imagem não sei se estás a ver nós estámos também a ver lá em casa então estava sempre a bater e não se partia que era uma película ultra fina e eu, ok, isto parece-me interessante isto é espetacular já vi a quantidade de pessoas que têm telefones partidos portanto isto conheço imensas uma pequena película se impedir parece-me parece-me já está nós estamos a ver agora uma tela a bater sim, já está a funcionar é algo que já está já existe já existe está à venda fez noção do preço? não, não eles ali não já queremos bom, vocês querem já comprar? queremos já comprar a película o carro não queremos não, como estávamos a falar da tua marca a pequenininha é uma marca minha esta película também que eu posso vender não, não, estou brincando já trouxe é uma oferta da casa não, não, não não, mas depois posso aliás, deixem-me já aproveitar para dizer que se procurarem no YouTube o canal o Barreto portanto, é lá toda a informação eu entalho em tudo isto que eu estou a dizer portanto, e eu posso colocar lá a informação sobre este mais ou menos sim, tu aqui vens já só um pecheirinho depois podemos ir lá e acompanhamos tudo e ver em detalhe tudo sim, qualquer dúvida sim, e para terminarmos temos também um telemóvel com dois ecrãs sim um bocadinho diferente do outro diferente do outro achei interessante obviamente, garanto que tem todas as características de um telefone de última geração já agora tem também 5G que é algo que as marcas estão a apostar muito no Mobile World Congress que é a velocidade de ligação e esse 5G é incrível 5G é basicamente eles mostravam lá dois vídeos em streaming e a diferença do 5G é brutal a qualidade de imagem já é 5G em Portugal a pergunta burra que eu não percebo nada disto é assim já é possível ter tecnologia 5G portanto mas grande parte dos telefones não estão sequer preparados para isso pois o meu é dos bons e não tem nada disso eu acho que é dos bons depois falámos já vão fazer publicidade não pagaram para isso é isso então qual é qual é que é a diferença aqui notas que está dividido ao meio pronto o fone abre-se abre e tem mesmo algo tem uma parte mais de plástico tem os ecrãs o outro tem os ecrãs para fora este e funciona quase como um ecrã é o principal e o outro é o assistente no fundo num imagina estás a tirar uma fotografia e no outro vais colocando filtros ou vais personalizando como queres num podes estar a mandar uma mensagem e no outro lado podes anexar o fecheiro ou podes desenhar algo para colocar ou se queres para jogar também é uma coisa interessante que é a parte de cima é a parte de jogo e a parte de baixo é o touchpad onde podes colocar o que os comandos isso é muito fixe portanto tu personalizas bastante o telefone tens dois ecrãs um deles a ser sempre o principal o outro é o que tu vais usar para é o assistente é chique é isso temos um telemóvel com o assistente olha muito fixe boas novidades queres só relembrar-nos então todos os teus sites as tuas redes para podermos acompanhar para descarregarem aliás todas as aplicações falamos aqui tem o tecnologiadebolso.com onde está também a informação sim tu és cá estás cá todos os meses basicamente e tens o canal do youtube basta procurar por Hugo Barreto ou ir a youtube.com.br onde tens estes vídeos mais em detalhe todos os todos os pormenores tens mesmo o vlog que foi feito da viagem ou da visita ao próprio site ou ao próprio mobilework.com e pronto é isso estamos a passar todas as tuas informações cá em baixo cá em baixo estou mesmo aqui só olhas para baixo estou aqui olha Hugo muito obrigada obrigada vamos ver lá se nos convidas assim para ir a bacana também quando o senhor poder conduzir o carro o iMac pode conduzir o carro para nós tipo uma certa olha porque não vou falar com ele bom dia obrigado até a próxima até a próxima